Muito bem, meus amigos, vamos aqui iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, falando sobre o primeiro jogo da noite, que foi New York Knicks e Indiana Pacers. Tivemos aí a abertura dessa série e mesmo sofrendo com a velocidade, com o banco de Indiana, o Knicks conseguiu vencer no final por 121 a 117, graças aos meninos de Vila Nova. O trio de Vincenzo, Jalen Branson e Josh Hart fizeram a diferença no final, assim como fizeram durante toda a temporada e durante toda a série contra o Sixers, e o Knicks conseguiu abrir a série vencendo dentro do Madison Square Garden. Nesse vídeo vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo para vocês, mas antes peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, meus amigos. O Knicks começou o jogo bem, começou bem o primeiro quarto, o Jalen Branson iniciou marcando 10 dos primeiros 12 pontos do time na partida, conseguiu colocar o Knicks ali, alguns pontos na frente, e depois de 7 pontos seguidos do Josh Hart, o Knicks conseguiu dar ali uma boa desgarrada. O Pacers conseguiu fechar bem o primeiro quarto, conseguiu ali botar uma pressão, conseguiu aumentar um pouquinho ali o ritmo, só que o Knicks conseguiu ainda segurar 3 pontos de vantagem no fim da parcial. Só que aí no segundo quarto, aí não teve jeito, né? O Knicks não aguentou a pressão do ataque do Pacers, o Pacers começou a colocar mais velocidade, começou a aumentar realmente o seu ritmo. O banco do Pacers veio muito bem, muito bem. O banco do Pacers só no primeiro tempo marcou 27 pontos. Só para vocês terem noção da diferença, o banco do Knicks entregou só um ponto, né? Foi só um ponto o banco do Knicks. 27 a 1 em pontos dos reservas. Pô, cara, é uma diferença muito grande. O TJ McConnell foi muito bem nos minutos sem Halliburton. Halliburton que fez um jogo bem ruim, bem ruim. O TJ McConnell foi bem, substituiu bem o Halliburton. E aí, botando pressão, com o banco bem, o Indiana virou e foi para o intervalo vencendo por 6 pontos. A vantagem poderia ter sido ainda maior se não fosse uma bola espírita do Hartenstein ali no estouro do relógio. Ali no final, ali, ele conseguiu matar uma bola do meio da quadra e aí diminuiu o prejuízo. Mas era para o Knicks ir para o intervalo perdendo por uns 9. Porque realmente o Indiana teve um volume de jogo bem maior ali no segundo quarto. O Knicks veio bem no intervalo e depois de boas posses defensivas que geraram bons contra-ataques, o time conseguiu empatar ali nos primeiros 4 minutos do terceiro quarto. Ao 6, o Knicks virou ali com o Di Vincenzo, que foi extremamente produtivo no terceiro quarto. De Vincenzo meteu 15 pontos no terceiro período. Foi muito bem. Knicks virou. Só que, de novo, o banco do Pacers fez a diferença, principalmente McConnell e Obby Topping. E com uma run rápida de 11 a 0, o time abriu 5 e sustentou esses 5 pontos de vantagem indo ali para o quarto período. Logo de cara, no quarto período, o Indiana abriu 9 e menos de 2 minutos ali abriu 9 de vantagem. O Knicks conseguiu reagir. Dylan Branson conseguiu dar uma quebrada no ritmo do Indiana, cavando faltas, indo para o lance livre. E ali, por volta dos 9 e 20, baixou a diferença para 4. E faltando 8 e 30 para acabar, o Di Vincenzo matou uma bolaça de 3 ali na transição e diminuiu a diferença para apenas um pontinho. O Pacers conseguiu voltar a desgarrar, só que entrando nos 5 minutos finais, o Knicks empatou depois ali do leão, Josh Hart, pegar mais um rebote ofensivo e finalizar ali a bandeja. O Pacers até chegou a abrir 5 de novo de vantagem, só que, novamente, o Knicks apareceu, faltando 3 minutos. O Knicks conseguiu buscar ali a virada depois de uma boa bola do Branson e de uma dancaça, uma baita enterrada do Anunube ali no contra-ataque. E o jogo chegou no último minuto empatado. Chegou empatado. Faltando 39 segundos, o Di Vincenzo matou mais uma de 3 e colocou o Knicks 3 pontos na frente. O Indiana chegou a cortar a diferença para 1 ponto, só que faltando 12 segundos, o Di Vincenzo foi malandro, conseguiu cavar uma falta ofensiva ali em cima do Miles Turner e, basicamente, essa falta ofensiva que ele cavou, acabou com o jogo. Porque, depois disso, o Knicks foi ali para o lance livre, não vacilou e conseguiu matar a partida. E antes que venham dizer ai, arbitragem, roubou, não foi falta ofensiva, foi falta ofensiva. Foi falta de ataque. Se você rever o lance, eu estou até mostrando aí, dá para ver que foi um bloqueio em movimento do Miles Turner. E aí, juntando esse movimento em bloqueio com a bela atuação do Di Vincenzo, não teve jeito, gente. A arbitragem marcou e marcou corretamente a falta de ataque. Não teve... Ai, complô para o Knicks ganhar. Ai, a máfia do Mets Square Garden. Não tem isso, gente. Foi falta. Vida que segue. O Knicks ganhou. Abriu 1x0 e começa bem a série. Bom, considerações finais aqui do jogo. Jogo duríssimo para o Knicks, apesar da vitória, foi um jogo extremamente duro. O banco do Pacers matou o Knicks. Essa é a verdade. 46 a 3 em pontos vindo do banco. Uma diferença realmente brutal. O Knicks teve uma dificuldade enorme em lidar com a velocidade do ataque do Pacers e não só com a velocidade em transição, mas também com a velocidade de troca de passes. Eu percebi o Knicks realmente meio perdido em algumas trocas defensivas, não entendendo muito bem as movimentações do Pacers. O Knicks sofreu, cara. Não foi um bom jogo defensivo por parte do Knicks. Teve bons momentos, sim. Teve boas posses defensivas durante o jogo, mas no geral, o Knicks não soube lidar bem com o ataque do Pacers. O Pacers teve uma bela janela de vitória aí, viu? Só que por vacilos muito de si mesmo, o Pacers desperdiçou essa janela. Por exemplo, eu acho que o Carlisle, ele errou em dois pontos, principalmente nesse jogo. O primeiro foi não ter fechado o jogo com o McConnell. O McConnell foi muito melhor do que o Halliburton hoje. e toda vez que ele jogou, toda vez que ele entrou em quadra, o Indiana foi melhor do que o Knicks. O time jogou melhor, o time fluiu melhor com o McConnell do que com o Halliburton. Eu acho que o Carlisle tinha que ter fechado o jogo com o McConnell, mas eu entendo, ah, é difícil não fechar o jogo com o seu franchise player. Ok. Mas, sendo o engenheiro de obra pronta, era para ter fechado com o McConnell. E aí, quando você olha para a diferença dos números dos dois armadores, você percebe o porquê. O McConnell, 18 pontos na partida, puto impacto positivo. Halliburton terminou com 6 pontos e 3 turnovers em 36 minutos. Tinha que ter fechado com o McConnell. Eu acho que no quarto período faltou acionar mais o Miles Turner. Eu acho que o Miles Turner foi muito pouco utilizado no quarto período. Deveria ter ter chegado mais bolas no Miles Turner, pelo menos na na minha impressão. E eu acho que o Obtop deveria ter tido mais minutos. Eu acho que ele deveria ter tido mais minutos, cara. O Nesmith também. O cara até vê aqui, ó. Puxar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. O Halliburton teve um plus-minus de menos 12. E o James McCorm teve de mais 9. Entendeu? Uma diferença grande. E o... e o Bob Topping teve um plus-minus de mais 4. E em 19 minutos foram 12 pontos. 6 rebotes, sabe? Eu acho que esses dois deveriam ter tido mais minutos. Deveria ter fechado com o McConnell. O Nesmith, eu tava com a impressão de que ele tinha jogado menos do que jogou. Ele jogou 31 minutos, então não teve uma minutagem baixa. Mas... sei lá, eu acho que ele foi pouco utilizado também o Nesmith. Eu acho que ele foi pouco utilizado. Faltou dividir um pouquinho mais a bola. Principalmente no final do jogo. Principalmente ali no... no final do jogo. Mas, assim, é óbvio que o Knicks teve muito mérito. Não é que o Indiana perdeu pra si mesmo. Rolou ali uma auto-sabotagem, mas o Knicks teve muito mérito também. Fechou bem o jogo. conseguiu dar uma quebrada no ritmo do Pacers. E mereceu muita vitória. Tem como dizer que o Knicks não mereceu, sabe? Principalmente a garotada de Vila Nova, como eu disse, né? O Divinchenzo terminou o jogo com 25 pontos, matando bolas importantes, fazendo baita de um terceiro quarto. Josh Hart, um leão, de novo, jogando 48 minutos. E, cara, uma coisa é você jogar 48 minutos contra um Sixers que joga num ritmo um pouquinho mais cadenciado. Outra coisa são 48 minutos contra um Pacers que joga pé embaixo toda hora. Entendeu? Então, essa disposição física do Josh Hart é uma coisa impressionante. E o que ele fez hoje nos rebotes foi de crucial importância pra vitória. 13 rebotes, sendo 4 ofensivos, sabe? Muita entrega e ainda meteu 24 pontos e 8 assistências. Um jogo excelente do Josh Hart. E o Jalen Branson, sacanagem. 43 pontos pro cara, um quarto período de almanac, de almanac. O Jalen Branson, ele se tornou o primeiro jogador desde Michael Jordan em 93 a anotar 40 pontos em 4 jogos seguidos nos playoffs. Isso é impressionante. somente um jogador tem mais jogos de 40 pontos seguidos em playoffs do que o Jalen Branson, que é o Jerry West que tem 6. Essa pós-temporada do Jalen Branson tá sendo inacreditável e hoje ele foi de novo crucial pra vitória. Então, o Indiana teve seus erros, o Knicks teve também seus erros, mas no fim o Knicks mereceu muita vitória, fez valer o mando de quadra e abre um a zero na série. Tô curioso pra ver os ajustes que os dois treinadores vão fazer, são dois treinadores excelentes e é um dos motivos que me faz estar muito animado pro decorrer dessa série porque são dois ótimos treinadores com dois ótimos times nas mãos, são dois elencos que foram montados de formas bem diferentes, o Knicks com uma rotação muito mais curta e o Indiana com muito mais jogadores à disposição, o que ajuda o Indiana a conseguir jogar pé embaixo durante toda a partida, então eu tô bem animado por o decorrer dessa série e tô bem animado pro jogo dois pra ver os ajustes que serão feitos. Enfim, é isso que eu tinha pra falar, espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever, de compartilhar, de comentar a sua opinião sobre o jogo. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com sete dias grátis pra testar a plataforma, tá? O League Pass é o melhor lugar pra assistir os jogos, os playoffs, então você que não tem, vale a pena assinar, usa o link e garanta todos esses benefícios. E é isso, meus amigos, um grande abraço, tamo junto e tchau, tchau. Tchau.